Música Bem pessoal, venho-vos falar de Jorge Gabriel, que falta ao Praça da Alegria e esteve de explicar o que aconteceu. Jorge Gabriel não marcou presença esta sexta-feira no Praça da Alegria da RTP e deixou alguns espectadores apreensivos. O apresentador justifica a falta ao programa matinal da televisão pública com um vídeo que publicou nas redes sociais e que eu vou vos deixar aqui a passar neste vídeo para que vocês possam ver as palavras do apresentador e ouvi-lo a justificar a sua ausência. É isto pessoal, até o próximo vídeo. Bom dia, de facto ainda estou um bocadinho estremunhado, mas já cheguei aqui ao Ismael. Hoje não irei apresentar a Praça da Alegria porque a RTP me permitiu que viesse fazer aqui um exame do curso de Ciências da Comunicação. E é por este motivo que não estarei no programa. Mas esta é uma aventura que eu gostava de partilhar com aqueles que se preocupam minimamente comigo porque creio que a possibilidade de estudarmos e de aprendermos um pouco mais, de aprofundarmos mais os nossos conhecimentos sobre a área onde gostamos, é uma forma de nos mantermos ativos e de queremos permanentemente evoluir. Foi isso que me levou a regressar às salas de aula e a tentar completar, sim, digo tentar completar o mais depressa que consiga este curso aqui no Ismael. Vou precisar, de facto, de tempo, vou precisar de estudar e vou precisar de conhecimento, que é isso principalmente que eu venho tentar adquirir aqui no Instituto, que me recebeu de braços abertos e que me acolhe nesta aventura do conhecimento que para mim está sempre presente. Sonia e o Helder vão tratar muito bem o programa, vão estar, com certeza, totalmente dedicados à praça de hoje. Eu volto na segunda-feira. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí